Ó Augusta, rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta, rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta, rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Quem é esta que avança como aurora, temível como um exército em ordem de batalha, formosa como a lua, esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe e a nossa intercessora. Que alegria chegar em sua casa no início de mais uma semana, te convidando a oração, a orar não sozinho, mas com Nossa Senhora, ela que intercede conosco, ela que se faz presente em todas as nossas realidades. Maria está presente. E que bonito que pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nós formamos esta linda rede de intercessão. Por isso, eu quero dizer ao meu coração e dizer ao seu coração, coragem. Não estamos sozinhos, vamos lutar, vamos entregar nesse terço a Nossa Senhora, as nossas dores, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas incompreensões, a nossa casa, a nossa família, entregue a Nossa Senhora. Aquilo que inquieta o seu coração, como é que você está neste momento, como que está o seu coração? É a hora de você entregar-se a Nossa Senhora. Entregue tudo a Mãe, que Nossa Senhora cuide de nós. Nós te pedimos, Mãe, acolhendo a tua presença no meio de nós, cuida do nosso coração, cuida do nosso país, cuida daqueles que estão enfermos, doentes, precisando da nossa oração. Cuida, Mãe, daqueles que estão desempregados e que nesse terço estão clamando a graça de um emprego. São tantas feridas, são tantas as nossas dores, mas nós queremos, Mãe, contar com o teu auxílio. Socorre-nos nesta hora, porque a Senhora é a nossa Mãe. E é com esta fé e com esta confiança que eu chego para rezar o terço com você em casa. Quero acolher as famílias que estão conosco. Daqui a pouquinho eu vou mandar um alô para você que está colocando aqui nas mídias sociais o seu nome, a sua cidade. E faça isso mesmo, porque apesar da ermida estar vazia, nós sabemos que conosco tem uma multidão. Não é verdade? Tem você aí do outro lado, você que está no Brasil e você além Brasil. E é com esta fé que nós queremos derramar o nosso coração, clamando as bênçãos de Deus, através da intercessão poderosa de Nossa Senhora. Quero acolher a Franciane. Isso, obrigado Sônia. Rezo hoje de modo especial por todos os meus amigos, hoje é dia do amigo, né? Sim. Rezo também pelo meu tio Sérgio e minha tia Ângela, que nos acompanham lá de Antônio Carlos, Minas Gerais. Quero também acolher o Sérgio, que está conosco mais uma vez, graças a Deus. Quero também colocar como intenção a Marilsa Xistoli, do Espírito Santo, que pede oração por seu filho Félix. Nós nos unimos com você, mãe, para rezar e interceder pelo seu filho. Também a Jandira Ribeiro, que enviou para nós a sua intenção, nós nos unimos em oração. E você em casa, nesse momento, vai entregando à Nossa Senhora a intenção do seu coração. Quero também acolher com alegria a Annalise, que esteve aqui comigo no Terço Mariano. Ela me contou em 2014. E retornou hoje para os juntos. Em 2014 eu tive a graça de estar aqui com a Sônia como peregrina, rezando o Terço. E hoje novamente aqui, rezando e intercedendo por aqueles que hoje necessitam. Necessitam ser visitados por Nossa Senhora, necessitam ser alcançados. Porque essa é a hora em que nós nos colocamos sobre o manto de Nossa Senhora. E é ela mesmo quem nos sustenta e sabe a melhor forma de levar até Jesus aquilo que o nosso coração mais deseja. Amém. E esses dias foi o aniversário da sua mamãe. Oi, na quinta-feira. Ela está acompanhando em casa? Está acompanhando. Mãe, bença. Te amo muito. Feliz aniversário. Que Deus a abençoe muito. E que Nossa Senhora seja sempre essa auxiliadora. Amém. Beijo, mamãe, para você. Quero também colocar a minha mãe em oração, meu pai, minha família. Colocando também tantos pedidos de oração que estamos recebendo nesses últimos dias. tantas realidades. Quero unir o meu coração a você em casa. Que tenha apresentado, através das mídias da TV Canção Nova, das nossas mídias pessoais, a sua dor, a sua situação. E neste momento nós rezamos juntos. E olha só, eu quero acolher você, a Rita de Monteiro, Cafelândia, São Paulo, a Dorivane, do Poço Verde, Sergipe. É a família Canção Nova conosco. Leila Pouso Alegre, Minas Gerais, a Larissa de Aracaju, Daniela Franca, interior de São Paulo, Yasmin, Kátia, Fernando, companheiros de oração, acompanhando em casa. Márcia de Salvador, tem gente de Piracicaba, Santo André, de Pau Ferro, Piauí, olha só, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Coloco também a Nilva, Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E assim nós vamos acolhendo uns aos outros, né? É a família Canção Nova que se faz presente para entregar à Nossa Senhora tudo aquilo que nós sabemos que muitas vezes nós não podemos resolver, mas nós acreditamos que se deixamos nas mãos de Nossa Senhora, ela vai alcançar em Deus aquilo que é bom para cada um de nós. E olhando para Maria, nessa segunda-feira, convido você a olhar a imagem da Mãe Rainha, a Mãe Peregrina, que traz Jesus nos braços. E como é bom receber essa imagem em casa, né? Na sua TV, é Nossa Senhora. É Nossa Senhora que vai chegando para acalmar os corações. É Nossa Senhora que vai chegando para encorajar aqueles que estão desanimados. É Nossa Senhora que vai chegando para abençoar a sua casa, a sua família. Você que reza em família esse santo terço e vai acolhendo a presença da Mãe. Vai acolhendo a ternura de Nossa Senhora. E nós queremos pedir à Mãe de Jesus que ela nos ajude a crescermos na fé, a crescermos na confiança em Deus, que como Maria, possamos nos abandonar à vontade divina. Nós te pedimos, Mãe, intercede por nós. Vem ser a nossa Mestra. Venha nos ensinar aquilo que nós ainda não aprendemos. Nós te pedimos, Mãe. Nos toma pelas mãos. Vem conduzir a cada um de nós. Porque somos os teus filhos e nós queremos caminhar contigo, Mãe. Socorre-nos. Socorre-nos quando choramos. Socorre-nos quando nós nos sentimos perdidos. Socorre-nos, Mãe, quando nós nos encontramos entristecidos. Socorre-nos, Mãe, quando nós não compreendemos. Socorre-nos, Mãe, quando nós nos sentimos abandonados. Socorre-nos, ó Virgem Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje vamos contemplar os mistérios gozosos. Os mistérios da alegria. E nós contemplamos no primeiro mistério a anunciação. Do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe Rainha, vencedora, três vezes admirável, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a visita de Maria, sua prima Isabel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da esperança, rogai por nós. Terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a apresentação do menino Deus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Quero entregar nessa última dezena todos os pedidos de oração que estão chegando para nós através do YouTube, através do Instagram da TV Canção Nova, Também quero me unir em oração por você que deixa ali o seu pedido de oração Também no meu Instagram, Sônia Venança Oficial E a nossa produtora separou alguns pedidos que ela foi encontrando ali nas mídias sociais Eu quero colocar os 29 anos de casamento do Fábio e da Deise Também a Rosanja de Porar, Mato Grosso do Sul acompanhando, rezando conosco A Daniele de Fortaleza que pede oração por seu filho Sílvia Freitas de Itabira, Minas Gerais Também a Rose pedindo oração por sua família Coloco também a Camila que está em tratamento contra o câncer A Maria da Conceição do Rio de Janeiro A Nádia Teixeira de Freitas da Bahia Taís Batista de Teófilo Antônio, Minas Gerais E também 50 anos de vida matrimonial Da Conceição e Manuel que rezam conosco em casa São muitos os pedidos de oração E é claro que nós gostaríamos de falar um por um Mas nesse momento, mais do que falar Nós queremos com você e com a Mãe de Deus Entregar cada necessidade, cada intenção Nessa última dezena, nós contemplamos a perda O encontro de Maria e José com o menino Deus Entre os doutores da lei Pai nosso, que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, Maria e José A nossa família vossa é Nossa Senhora do sorriso Rogai por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigarmos Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E com você em casa Nós queremos nesta hora Nos consagrar a Nossa Senhora A nossa Mãe Pedindo que nessa consagração Nossa Senhora tome conta Daquilo que não está em nosso alcance Vamos juntos Oh minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz Meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que sou Desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Como coisa e propriedade Vossa amém Como coisa e propriedade Vossa amém Enquanto nós cantávamos a consagração Veio em meu coração Muitos jovens E nesta consagração Eu entreguei você jovem Que está em casa E que reza conosco Quero dizer ao seu coração Não tenhais medo Você jovem que está amedrontado Esta palavra de Nossa Senhora Para você Não tenhais medo Mas ao contrário Consagre a sua vida A Nossa Senhora Caminhe com a Virgem Maria Através da oração do texto E você vai ver O quanto Nossa Senhora Vai cuidar de você Quero entregar esta rosa Para uma jovem Representando todos os jovens Que estão em casa E que rezam conosco Quero entregar mais uma vez Esta rosa para a Ana Elize E a Virgem Maria Acompanhe você E acompanhe todos os jovens Que rezam conosco Em casa Amém E hoje nós estamos Sem o Padre Edson Nós vamos pedir a benção Para Nossa Senhora Quero convidar você em casa A estender a sua mão direita Em direção a Nossa Senhora Comigo todas as criancinhas Que estão em casa Porque nós vamos falar Um viva bem lindo Para Nossa Senhora E eu quero as criancinhas comigo No 3 nós vamos dizer juntos Benção Mãe Combinado? Atenção crianças 1, 2, 3 Benção Mãe Viva Nossa Senhora Viva Salve Maria Salve Maria Augusto Pela Pela care